E aí galera, beleza? Galera, já se inscreva por favor e deixa o like, beleza? No começo tudo. E daqui é aquele tipo de vídeo que você viu um pouquinho no começo e já acessa o link na descrição do vídeo, beleza? É o seguinte galera, esse daqui é os produtos mais vendidos na Tico. Tanto você pode criar produtos, quanto vender eles como afiliado. E você pode receber até 80% de comissão, entendeu? Então se um produto é 100 reais, você recebe 80 reais, beleza? E aqui, a Tico tem uma plataforma, que eu sei que não conhece, de afiliado produtor. Então você pode, se você entende de marketing digital, você entende como ensinar alguém a fazer crochê, a fazer também sabão caseiro, também a fazer também como fazer apostas esportivas na internet. Se você entende sobre isso, você pode criar um curso e vender lá. E você tem afiliados vendendo pra você, beleza? E é o seguinte, aqui é os produtos mais vendidos na Tico em 2022. A Tico tem produtos físicos, produtos digitais, beleza? Aqui ó, como é que funciona a Tico, beleza? Mas aqui ó, primeiro lugar, massagem tântrica para homens, cara? Massagem para homens aqui é outro nível, hein? Da Joyce Gumiero, que você vê, né? Pelo night dela, você vê que ela faz outras coisas também, né? E tipo, é um curso de massagem tântrica pra homens, entendeu? Aquelas mensagens íntimas, né? Aquelas coisas mais no nicho de sexualidade. Em segundo lugar, lucro e vendo vídeos. É um método LVV. É igual nos vídeos anteriores também. Existem sites, né? Que você vai estar aprendendo aqui, a como ganhar dinheiro vendo vídeos, beleza? Tem um close de friends, que é o do Vick GK Vitor Melhado, né? É também criado por Vitor Melhado. É o close de friends, que é o acompanhamento atualizado. Não é um curso online nem mentoria, tá? É um close de friends. No Instagram tem. Você escolhe lá um seguidor e só pessoas que vão entrar na sua lista, entendeu? É um curso de marketing digital. Close de friends de marketing digital. Que é um close de friend, o cara ensinou as sacadas as mais diferentes, entendeu? As coisas que seria mais caras, assim, pra pessoa estar pagando. Tem média de mil a dois mil reais, tá? E a galera paga, tranquilo. Quarto lugar, Segredo das Vendas Automáticas, da Gabi Servais. É um curso focado em marketing digital. Igual Ads e Facebook Ads também. Tudo o que ela fez no marketing digital, desde quando ela começou em novembro de 2019. Lembrando que ela foi a maior afiliada, assim, que mais vendeu, fórmula, negócio online, foi ela, entendeu? Então, se eles estão comprando um curso de alguém com calibre aí. No quinto lugar, Robô Milionário, do João Pedro Alves também. Seria que esse cara aqui, há muito tempo, já que tá no marketing digital, desde quando eu comecei. Eu acho que bem amplo também, curso de marketing digital. Em sexto lugar, Método Mulheres Independentes, da Jessica Ferreira. Também, também é um curso de marketing digital. Atividades fundamentais do primeiro ao quinto ano. Essa daqui são 375 atividades. De matemática, português, geografia, história e cilindro. Aqui foi na época que tava na pandemia. Então, a galera aqui não tinha condição de poder ir pra escola, fazer em casa. E aqui também, atividade de educação especial, pra quem de 5 a 8 anos também. Aqui tem problema de saúde, tipo a síndrome de Down, né? Que é algo genético, né? Ela não é uma doença, não é um problema genético. Aqui, em nono lugar, Cabelos da Rainha, também é um creme pra cabelo, né? Reduz a queda de cabelo e pode aumentar também o cabelo e dando brilho ao seu cabelo. Em décimo lugar, tem o Google MG Pro, também da Gabi Cervantes. Só focado em Google Ads, também da Gabriela Cervantes. Aqui também, agora, os produtos mais vendidos da Ticto, também. Tem o Cabelos de Rainha, né? Que você acabou de ver. Dermacaps, também que é um poderoso colágeno hidrolisado, regevelhece a pele. Livro de Neurociência, da Felicidade, da Rosana Alves, também. Machine Horse, também, com produto de sexualidade, também. O suplemento Afrodisil. Clean Detox, que é um produto de emagrecimento e perda de peso. Conversor digital da Xiaomi, que você consegue ver filme, entendeu? Pela sua televisão. E você pode receber até R$447,00 de comissão, entendeu? Que ele é um kit, entendeu? Tem um kit de 2, 3 e até 5, se eu não me engano. Tem o Extra Horse, que também é um produto Afrodisil. O Lisa Escorrido, também, é um produto capilar. É uma máscara capilar de efeito instantâneo para ter cabelos lisos em 15 minutos. Esse daqui é o Celulite Free. Então, elimina a causa dor da celulite. Em décimo lugar, vem o Lipo, que é um produto de cápsula que melhora o funcionamento intestinal e ajuda na manutenção e redução de peso, beleza? E é isso, galera. Se inscreva no meu canal, deixa o like. Principalmente, se você puder, comente abaixo. Até mais e obrigado.